Nós iremos, então, fazer os exercícios relacionados à unidade 8, onde nós estávamos também trabalhando sobre o trânsito. Lembra do conteúdo de língua portuguesa? Lembra, que teve até que se divertir assim. Isso. E nós vimos também as conjunções e as formações de palavras primitivas e derivadas. Prova, deixa eu ver o quadrinho. Tá, só um minutinho, tá? Prova, deixa eu ver o quadrinho. Oi, Duda. A minha mãe, ela disse que meu nome seria Maria Valentina. Olha, o nome é muito bonito, Valentina. Oi? Maria Valentina, prof. É, Valentina. Ah, é bonito, eu acho bonito, Valentina. É bonito, mas o Maria também é bonito. A minha mãe, ela queria dar um nome pra mim, pra mim, pra mim, eu vou dizer, não sei porquê. A porque a irmã dela é Tatiana, Thalita e Luciane. Ela é Tatiana. Eu não sei de onde eu sigo o E, mas tá. Se não for celular, eu não sei o nome de M. M. Eu vou falar pra ele que você é com E. Ô, professora. Quando a minha, quando nós, quando nós nascemos, eu e minhas irmãs, a minha mãe também tinha que colocar o nome, antigamente era comum. Nascia um, depois o outro ia com a mesma letra, ia colocando o nome dos filhos com a mesma letra. Aí, meu nome, só um minutinho, Olivia, deixa eu só contar minha história rapidinho. Aí, meu nome foi Angela, né? Aí, minha irmã nasceu, Angélica. Aí, veio outro irmão. Minha irmã, Deus do céu. A terceira, é. Angela, Angélica. Aí, tinha várias vizinhas perto de nós, que também tinham filhas pequenas ou estava para ter neném na mesma época. Aí, minha mãe queria colocar Andressa, já tinha uma. Ana Paula, já tinha outra. Ela falou assim, ah, quer saber? Vai Vanessa mesmo. Olha só. A pra V. Aí, ficou Angela, Angélica e Vanessa. Totalmente fora da... Tude ser. O professor, eu sabia que a minha mãe, ela tem o meu pai, ele sempre chama a minha mãe de Angélica. É porque ela tem Angélica. Aham. O professor, eu sabia que a minha mãe, a minha mãe queria, talvez, se não fosse a, a minha mãe queria que fosse Maria. Daí, meu pai lembrou da minha bisavó dele e disse, por que não Maria Olívia? Graças a Deus, minha mãe preferiu a sua Olívia. Imagina só, Maria Olívia. Minha mãe também queria homenagear a minha bisavó. Meu nome seria Maria Luísa, mas aí, depois, não deu certo. Prof. Maria. Prof. Assim, eu não sei se é porque... Porque a minha mãe é Maria das Olívia. Minha tia Maria de Lúcia, Maria de Lúcia, Maria de Lúcia, Maria de Lúcia, Maria de Lúcia. Prof, eu não sei se é porque é um nome comum, mas, tipo, eu não curto muito Maria, sabe? Prof. Nossa, nome tão lindo. Ei, fiquei triste agora. Eu te odeio. A gente pode chamar de dúvida, tá bom? Fiquei muito feliz. Meu nome é Maria Eduarda. Por que, João? Você ficou feliz? Eu te odeio com todas as minhas coisas. O que é isso, João? É um card da Play Store. Agora, ele pode... Comprar qualquer... Comprar qualquer jogo. Agora, assim, eu ficaria feliz se fosse dar pra mim, não, né? Mas, assim... Eu ficaria feliz se fosse dar sim. E, assim, me avisem o horário que a gente pode começar a aula hoje, porque, né... Eu já terminei a página 12. É tanto assunto, tanto assunto, tanto assunto... Eu já terminei a página 12. Pronto, deixa eu ver, Charles, fazendo o favor. Oi, Eloá, pode falar. Só um minutinho, Marcos. Olha, eu ficaria muito feliz de ser a senhora chamada, Marcos. Mas, assim... Ai, que linda, suas filhas, qual o nome dela? Ah, é a Lungeli? O prof, se desmulta. É, fia, ela chegou pra chegar mesmo. Chegou, chegou. Ela é danada. Oi? Quando eu mutar todo mundo, se desmulta pra ver a aula a seguir. Tá bom. Então, vamos começar a nossa aula depois de 15 minutos de bater papo. Ah, prof, deixa eu ler o Charles. Pode começar, Henrique. Joãozinho, pela última vez, traga os carrinhos e venha almoçar. Qual o problema aí? Não, qual é o problema aí? Mobilidade urbana, mãe. Tá tudo engarrafado aqui. Meu Deus. Isso mesmo. Então, vocês viram que essa voz que está vindo do além é de quem? Da mãe. Da mãe, né? Ele está lá brincando com o amiguinho, de repente... Não, seria o amiguinho, o machinário dele, o satanás, a mãe da Xuxa. E mesmo na brincadeira, observem só, mesmo na brincadeira, crianças brincando, eles estão representando o quê? A mobilidade urbana. Isso mesmo. Os engarrafamentos, o excesso de carro, né? Então, olha só, até as crianças percebem que é um excesso de carro no trânsito, que existe realmente toda essa falta de preocupação com o meio ambiente, com a mobilidade urbana. Certo? E onde a cena acontece? Na casa dele. Ficar em algum quintal. Na casa dele. Na casa de quem? Na casa do Joãozinho. Isso mesmo, porque a mãe está chamando ele para almoçar. Então, a cena acontece na casa do Joãozinho, onde ele fala assim, já vou, mãe, né? Tenho um probleminha, mobilidade urbana, está tudo engarrafado. Na casa de onde vocês estão? Página 12, meu anjo, livro de atividades e exercício 1. Tá. Tá? E quem são os personagens? Joãozinho, a mãe do irmão dele. Isso mesmo. Mas pode ser também um amigo, de repente, não é o irmão. Eu vou colocar, eu vou colocar o irmão. Eu coloquei o irmão. Pronto, eu acho que é amigo, porque se fosse irmão, eu acho que é amigo, porque se fosse irmão, falaria, vamos supor que o nome dele ali é Pedro. Mãe do irmão. Mãe do irmão. Joãozinho e Pedro, venham almoçar. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, amigo, né? Joãozinho, a mãe e o amigo. E o amigo dele. Oi, João. Eu acho que eu só tenho carneiro pulpo lá. Sabe por quê? Porque tem o macho. Ele estava dando cabeçada no carneirinho. Tinha alguma que estava empurrando o carneirinho. Outra estava empurrando. Ah, sim. Agora, lá no exercício 4. Qual é o tema que nós podemos dar para essa charge? Engarrafamento? Sobre mobilidade urbana. Engarrafamento. Pode ler, Eluá, por favor. Pela última vez. Traz o carinho que vem, ela não está. Qual é o problema aí? Nossa, eu tinha certeza que você ia colocar toda essa imprenação, toda essa raiva, toda essa autoridade na sua fala. Por isso que eu pedi para você ler. Deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Uma vez eu disse assim para Eluá. Eluá, quando você for mãe, você vai se eu vou assim com os seus filhos? Ela disse assim, não, eu não vou deixar nenhuma lágrima se perder, tipo isso. Eu não vou deixar ninguém passar. Você ainda só fala, Eluá. Então a mãe está chamando, né? Mas ela já está assim. Pela última vez, Joãozinho. Pela última vez. Ela já chamou a segunda vez, aí quando chega a mãe, na hora de falar pela terceira vez, aí ela joga tudo, né? Ela fala assim, pela última vez, a última vez. Quando chega a mãe e fala pela terceira vez, ela chama o exército, entendeu? É assim que funciona. Pela quarta vez, Joãozinho, pela última vez. O que que significa, gente, vamos prestar atenção aqui. O que significa a expressão pela última vez na palavra? Não vai mais avisar. O prof é a quatro. Significa que é a última vez, antes de você mandar uma sinalada. Mobilidade urbana. Isso, a quatro é mobilidade urbana, é isso mesmo. Significa que é a última vez que ela vai avisar. Porque a mãe já chamou várias vezes. E ela não vai mais avisar. Só pra mim que o prof travou. Não. 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 A primeira vez que a professora tá ruim. Vermelha. Vermelha. Vermelhou tudo aqui na internet. Oh, meu Deus. Amarelo. Amarelo. Alerta, hein? Alerta. Daqui a pouco cai tudo. Amarelo. Então, a mãe já chamou o filho várias vezes. Ela ficou nervosa porque ele não obedeceu. Minha mãe já se irritou. Então, significa assim, que ela não vai chamar mais. Que agora ela vai tomar outras providências. Na verdade, que essas providências daqui da próxima vez ela vai chamar o exército. Ah, pode falar, Eloá. Ou o exército se chama chinelo. A mãe é... Ela não dá nenhuma chance. Ela pode ser a primeira e a última vez. Nossa, mas é uma mãe. Não pode. A mãe decidida. Professora, ou essas providências... Ou essas providências, não seja chamar o exército. E sim, chamar a chinela. Isso mesmo. Mabê, você quer falar, meu anjo? Isso, entendeu? O presidente. Mabê? Pronto, escreve. É, eu... Eu esqueci. Ah, lembrei, lembrei. Olha o começo do chat. Eu mandei uma pergunta pra você responder. Tá. Tá, comecei. Agora... Sério? Você mandou isso pra mim? Ok, eu te odeio. Meu nome é Maria Beatriz? Não, não. Ah, primeiro. O primeiro. Não, a primeira mensagem... Ó, prof, eu leio. Tinha entrado 9h12, mas eu saí agora. É meio-dia e quatro. Não. Ah, ela ferrou-se tudo. A outra, deixa eu... Ah, é uma. Ferrou-se. Ferrou-se. Aí, a Ana mandou, a Ana mandou. É, Ivan. Pronto. Olha, o que a gente faz? A gente quicar ela? Pronto, eu desligue a câmera aqui. Pode até quicar, eu que não quico ela. Não, mas eu não vou quicar também. Pronto, eu desligue a câmera. Depois eu vejo isso, tá, Mabê? Pronto, eu não mando no chat agora. Pronto, já desliguei e liguei novamente. Aí, é isso, né? Pessoal, vamos lá. Ah, a Ana mandou por eu. Vamos voltar ao assunto da nossa aula. Sim. Releia este outro trecho. Duda, releia então a resposta da Eloá. A Eloá fez uma pergunta e ordenou. Agora você vai releer o exercício 6. O exercício 6? Tá bom. Mobilidade urbana, mãe. Tá tudo engarrafado aqui. Isso mesmo. Olha, é exatamente do jeito que um filho responde. Tá bom, mãe. Já vou. Mas é por causa disso, disso e disso. Sempre tentando dar uma desculpa, né? É que eu já tô acostumada a responder. Em qual problema... Em qual problema real... Só um minutinho, gente. Vamos lá. Em qual problema real, Joãozinho pensou ao responder sua mãe? A mobilidade de carros. Na mão. Na mão. Na mão. Na quantidade de carros. Quais dessas... Quantidade de carros na cidade. Quais dessas três alternativas? Na quantidade de carros na cidade. Isso mesmo, na quantidade de carros na cidade. Porque ali mostrava sempre que todos os carrinhos dele estavam engarrafados, engreirados em uma parte do outro. O que você entende por mobilidade urbana? Nada. Nada, professor. Não, não. Foi eu. Eu não entendo nada. Eu também tava querendo colocar uma resposta bonita, assim. Mas daí eu pensava... Não, não. Não sei de nada. Tem uma mãe. O que que vocês acham que significa o termo mobilidade? Mobilidade. Se quiserem, podem pensar. O andamento da... O andamento da cidade. Da cidade. Mobilidade. O não andamento. Movimento. Movimento da... Quando nós pensamos em mobilidade, nós pensamos em algo que é capaz de se movimentar. Então, mobilidade urbana, aqui está se referindo à facilidade... Definir a facilidade urbana. A facilidade de locomoção das pessoas e dos meios de transporte. Mais ali na imagem. Vou colocar a facilidade urbana. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui o... Professor! É que, ó... Vou ouvir... Só um minutinho, por favor. Então, eu estou falando mobilidade urbana. Então, a definição de mobilidade é a facilidade de locomoção. Certo? De se locomover. Lá na charge, ele quis dizer de uma forma engraçada, porque charge, normalmente, são textos que abrangem um pouco de... De... Como que eu vou dizer? De... Ironiza um pouquinho, né? Que é colocar... Mostrar um problema de uma forma engraçada. O que que você quer responder? Então, ele coloca assim... Mobilidade urbana, mãe. Significa que está tudo fluindo? Pronto. Não. Não. Significa que existe um congestionamento. Então, o termo mobilidade urbana na charge, para eles, não funcionou. Ok? Eu estou vendo, João. Muito bonitinho. O que que é isso? Mas agora, vamos prestar atenção aqui na nossa aula, senão a gente não termina. Eu vi. Lindinho, carneirinho. Então, facilidade de locomoção das pessoas e dos meios de transporte. Então, né, Provi? Eu acho que não é muita facilidade, não. Porque aí está um pouquinho... Sim. É que ele quis colocar de uma forma... Engraçada. Isso mesmo. Ele quis expressar de uma forma engraçada, né? Fazer uma crítica à mobilidade urbana. Então, lá. Mobilidade urbana, facilidade de locomoção... Dos veículos e pessoas. Das pessoas e veículos. E dos meios de transporte também, né? Agora eu vou falar de uma coisa que, nossa... Eu quase enfartei quando eu vi. Eu e minha mãe estávamos querendo subir do caiador, por causa que um gavião pegou um bicho. Isso aí... Eu estava lá, já querendo subir, assim, tudo tranquilo. Estava no começo, porque a dor, né? Eu vi e escutei... Ou não, foi um... Ô, gente, a prof travou. Ah, não, ela voltou. Que tinha um galho lá no... Então, pessoal, vamos lá. Que tem um pé de pé, prof, e daí caiu um galho gigante no fitro do carro da minha mãe. E não quebrou. Pronto, eu posso ler a série? Pronto, tenta contar isso aí, Daniel. Eu acho um pouco difícil de cuidar agora que ela está travada. Ela está no cinza, também. Ela está lançada. A professora está cinza, a professora está cinza. Vamos fazer no sangue dela, vamos fazer no sangue dela. Transcreva as duas ações que a mãe de Joãozinho quer que ele faça. Gente, eu vou ler, tá, gente? Trazer os carrinhos e... Meu Deus do céu! Trazer os carrinhos. Ô, meu pai, deixa a Isaia ler! Não, já falou a resposta. Tá bom, vamos. Só espero que a gente vá até a 15 para me ler o texto. Tá bom, eu não falo mais... Eu já leio metade do texto, a Isa lê outra metade. Vamos lá. Pronto. Então, nós iremos agora para a parte de conjunção. A gente já fez o primeiro exercício. Isa? Eu não fiz. Pronto, ele me deu a resposta, eu vou ler o texto. Mas eu não ouvi isso. Lê, por favor. Tá bom, pronto, vou ler de novo. Joãozinho, pela última vez... Está no chat, meu amor. Leia a... Eu tô falando da A, da S. Trazer os carrinhos e ir almoçar. Joãozinho, pela última vez, traga os carrinhos e venha almoçar. Qual o problema aí? Lá na letra A. Vocês irão transcrever as duas ações. Então, ela pede para ele fazer duas coisas. Quais são as duas coisas que ela pede para ele fazer? Prazer, prazer, prazer. Olha lá. Tá aí, tá aí. Tá caindo toda hora. É, está bom. Olha lá, caiu. Retro e sai, pronto. A resposta de vocês está correta. Traga os carrinhos e vá almoçar. Muito bem. Nós temos ali dois verbos. Trazer e vir. Certo? Então, são duas ações. Traga os carrinhos e venha almoçar. Ótimo. Respondemos a letra A. Agora, qual é a palavra que a mãe de Joãozinho usou para unir essas duas ações? E. Isso, a conjunção E, né? Traga os carrinhos e venha almoçar. Então, a conjunção E, certo? É a resposta da letra B. E esta conjunção, a palavrinha E, qual é o efeito de sentido que ela dá à frase? Adição. 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 Muito bem. Está somando a frase, certo? Então, vocês irão assinalar a alternativa, adição. Agora, lá no exercício 8. Una as orações, utilizando uma conjunção para expressar a ideia indicada entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Ele comeu meio mamão, ele comeu meia banana. Então, você vai ter que fazer uma adição. Ah, tá. Então, a gente pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Vocês irão fazer até a letra D, certo? Na letra D, é uma oposição. Na letra C, a alternância. E na letra D, é uma conclusão. Pronto. O que é para fazer na 8? Até que página, Pronto? Até a 14. Eu vou precisar do livro de básica. Pessoal, preste atenção. Eu irei explicar o exercício 8 novamente. Eu entendo que foi um feriado prolongado, que vocês estão cheios de coisas para falar. Mas se ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, a internet já não está boa. Nós não vamos concluir nossa aula com qualidade. Então, lá no exercício 8, vocês irão reescrever as frases, colocando uma conjunção com efeito de sentido da palavra que está entre parênteses. Por exemplo, na letra A, ele comeu meio mamão, ele comeu meia banana. Ali, você irá colocar uma conjunção de adição e irá evitar as repetições. Então, como que essa frase vai ficar? É uma adição. Então, tem que pensar nas conjunções que dão efeito de adição. Lá na letra B, o atleta disputou o torneio, o atleta não ganhou. É uma oposição. Pode ser, pode ser. Então, você irá pesquisar as conjunções de oposição. Aí ficaria, tipo, o atleta disputou a competição e não ganhou? Não, é uma oposição. Professora, oposição é adversativa? Não, não é adversativa. Não, eu não estou entendendo. Lá no livro didático não tinha tabelinha? Onde tinha as conjunções, o tipo de conjunções e o sentido que dava na frase, o sentido de... Deixa eu achar. O sentido da... O efeito de sentido. Por exemplo, o atleta disputou o torneio, o atleta não ganhou. É uma oposição. Ele disputou, mas não ganhou. Porém, não ganhou. Entendeu? Você irá usar a conjunção que indica o efeito de sentido de oposição. Lá na letra C. O gato come ração, o gato não come a ração. Ou o gato come a ração. A alternância. Próximo. Terminei. Ótimo, Marcos. Então, ali é uma alternância. Lembra que a conjunção de alternância é a conjunção ou, que você dá possibilidades? Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Certo? Ou você faz isso, ou faz aquilo. E na letra D... Aditiva ou aditiva? Aditiva. Tá. E na letra D, os avós viram os netos, os avós ficaram felizes. É uma conclusão. Por eles terem visto os netos, conclui-se que eles ficaram muito felizes. Então, é uma sequência da ação. Entendeu? É uma conclusão. Marcos, você quer responder a letra A? A letra A? Pronto. Isso, que você já fez? Pode falar a letra D? Tá. Ele comeu meia mamão e comeu meia banana. É bem isso. Isso. Você usou a conjunção... E. E. Certo? Eita nóis. De adição. E de etanóis, Jesus. E de etanóis. Na D. Eu posso usar o quê? Na D. Na D. Lá na letra D. Uma conclusão. Os avós viram os netos, por isso ficaram felizes. Com todos ficaram felizes. Então, vocês estão contuindo a ação. Com tudo. Logo ficaram felizes. Logo ficaram felizes. Não ficaram felizes. Isso mesmo. Marcos, como que você fez a letra D? Ou por isso ficaram felizes. O que você fez a letra D? Prove, posso falar D? Não, porém, não. Não, por isso. Porém, é... Ah, por isso. É isso mesmo. Marcos, como que você fez a letra A? É... Ele comeu meia mamão e comeu meia banana. Aí você não precisa colocar a palavra comeu novamente, tá? Você pode eliminar. Então, vai ficar assim. Ele comeu meia mamão e meia banana. Oi. A gente vai visitar em página? Página 14, agora. Ah, tá. Lá na letra B. Duda, você pediu para ler. Pode ler. Pode. Como que você fez a letra B? Eu fiz. O atleta disputou o torneio, mas não ganhou. Ótimo. Isso mesmo. É uma... Exatamente isso. Ele mesmo que ele tenha disputado, ele não ganhou. Então, o atleta disputou o torneio. Você evitou as repetições, certo? Sim. E deixou a frase completa, com efeito de sentido de oposição. O atleta disputou o torneio, mas não ganhou. Não ganhou. Enrico. Oi. Letra C, por favor. Peraí, por favor. Alternância. Você está dando opções. Tá. Alternância. O gato come a ração ou o gato não come a ração. Lembra que na alternância, você tem que colocar o ou no início da frase e eliminar a repetição? Ou o gato come a ração. Ou o gato não come a ração. Ou o gato não come a ração. Ou o gato você não repete. Como que fica? Ou o gato come a ração ou não come a ração. Isso mesmo. Ou o gato come a ração ou não come a ração. Ele não tem outra opção. Ou come, come. Se não quiser comer, ele fica com fome. Certo? Exercício D. Agora é uma conclusão. Olívia, por favor. Leia o exercício D. Os avós viram os netos. Por isso ficaram... Não. Os avós viram os netos. Logo ficaram felizes. Isso mesmo. Logo, por isso, portanto. Certo? Então, vocês podem escolher essas conjunções. Os avós viram os netos. Portanto, por isso, logo ficaram felizes. Isso mesmo. Certo? Eu estou esperando você na 10, porque... Não, 10 e 9. Ah, sim. 10 e 9. Eu coloquei logo. Ô, professora. Ô, professora. Ô, professora. A gente vai fazer até que parte? Até a 14. É. Até o finalzinho da 14. Daí depois tem ciências, daí tem história. Só que a história... E a gente pode até a 14. Se der tempo de ver com a leitura. Quem diz o texto, Isa? Eu quero ler. A 16 também eu tenho. Ah, mas aí não vai dar tempo, amor. Na próxima aula eu deixo você ler, tá? Tá. Na... Na... Na ciências tem leitura. Você faz em ciências, tá bom? Eu posso fazer leitura também em ciências? Pode. Eu vou deixar. Ah, não. Eu também dou a aula. Ciências tem leitura pra todo mundo hoje. Yeah. Eu nunca fiz leitura. Eu quero fazer também hoje. Tá bom. Vou deixar. Pessoal, agora preste atenção. Amanhã eu acho que eu vou tentar entrar no celular, pra daí eu mostro os carregos. Como evitar erratas? Ok. Lá no exercício 9, pessoal, agora nós iremos falar sobre as palavras primitivas e as palavras derivadas. Lembra da aula passada que nós explicamos? Sim. Sim. Quais são as palavras? O que são palavras primitivas? São palavras que... São palavras que não são derivadas. E palavras derivadas são palavras que tipo assim, é pedra. Pedra... Pedra é uma palavra primitiva e pedra é um derivado. Isso mesmo. A palavra derivada é a palavra que se forma a partir da palavra primitiva. Certo? Agora vamos ver então lá no exercício 9. Mobilidade urbana, mãe. Tá tudo engarrafado aqui. Qual é o radical? O radical é o centro. É a palavra que você encontra na palavra derivada engarrafado. Garrafado. 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 Não, gente. Engarrafado. Se vocês lerem a palavra engarrafado, qual palavra que você retira dessa palavra, ela completinha? Qual palavra que é? Engarrafado. Engarrafado. Garrafado. Garrafado. Engarrafado. Agora, garrafa. Esse D que está aqui na alternativa B, não é da palavra. Então, a alternativa correta é o garrafo com F mudo. Certo? Porque engarrafado... Não, você não acertou. Você acertou a palavra que você formou da palavra derivada. A palavra primitiva que está escondida ali, você acertou. Garrafa. Mas das três alternativas aqui, a alternativa correta é a última. Onde só falta a letrinha A para completar a palavra. Porque ali a letra D, ela já sai, ela já tira o sentido da palavra. Então, garrafa em... Também não é. É um sufixo que não vai, que altera daí o radical. Então, a alternativa correta... Garrafa. Exercício nove. Letra A é garrafa. Você irá assinalar essa alternativa. Agora, como conformada a palavra engarrafado? Engarrafado. A alternativa da palavra para garrafa. Isso mesmo. Mas para você formar engarrafado, você teve que acrescentar. Engarrafado. Acrescentando em a palavra garrafa. Tá. Mas preste atenção. Então, é... Ó, a palavra engarrafado, certo? Não está separada... Ah, eu quero acrescentar o A e o EN. Ó, não está separada em sílabas correta. Eu separei em prefixo, que é o que vem antes do radical. Radical, que é a palavra formada, que forma isso e fixo. Página 14. Cadu, você não está acompanhando a prova nos exercícios? Eu estou. Então, tá bom. Ó, o prefixo... Eu estou falando de exercício, porque eu estou falando de exercícios. Nós estamos no exercício nove. Nove, né? Exercício B. Isso. Aqui nós temos o prefixo EN. É isso. Sim, Cadu, língua portuguesa. Aqui nós temos o prefixo EN, que é o que vem antes do radical, certo? O radical. O radical. Garrafa, que é o núcleo, o centro da palavra, que dali você deriva outras palavras. E o sufixo, que é o que vem depois. Ó, professor, que parte do que a gente vai fazer em ciências? Olivia, depois a gente vê isso, tá? Então, olha só. Como foi formada a palavra engarrafado? Com o prefixo EN, radical, garrafo e sufixo ADO. Tem o prefixo, radical e o sufixo. O que vem antes, o núcleo e o que vem depois. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Tudo tranquilo? Tudo. Agora na letra C. Relacione as palavras à sua classificação. Garrafa e engarrafado. Qual é primitivo e qual é derivado? Engarrafado é primitivo e garrafa é derivado. Sério? Garrafa é primitivo, engarrafada, derivado. Você se confundiu, Olivia. Você inverteu. Garrafa é a palavra primitiva e engarrafado, engarrafamento, é formado da palavra. Então, derivado, engarrafamento, engarrafado, primitivo, garrafa. Você só trocou aí, tá, Olivia? Agora, como vocês disseram que não tinha dúvida de sufixo e prefixo, eu vou perguntar para vocês lá no exercício 10. O que é o prefixo? É o que vem antes. Isso. É o derivado que vem antes. Não é o derivado, é o que vem antes. É o que vem antes. Tá? Prefixo, pré, primeiro, sufixo. É o que vem por hoje. Eu do meio. Por último. E o radical? É o que vem do meio. É a palavra, certo? Agora, com o sufixo, então quer dizer, sufixo é o que vem depois. Eiro. Quais palavras você consegue formar? Dinheiro. Carteiro, carteiro e vaqueiro. Dinheiro. Isso mesmo, Olivia. Não, aqui só tem quatro palavrinhas, Risa, não tem dinheiro aqui. Ah, caralho. Isso mesmo, Olivia. Carteiro, porque a palavra carta com sufixo eiro fica carteiro. E vaqueiro. Radical, vaca, com sufixo eiro, vaqueiro. Certo? Então, lá, carteiro e vaqueiro. Agora, com o prefixo. Não, desculpa. Com o sufixo ista. Isso mesmo, maquinista e motorista. Certo? Onde você já está? O exercício é esse. Você irá colocar na ordem qual palavra é primitiva e qual é a derivada? A da C, prof. É o que eu estou falando para você. Qual é a primitiva e qual é a derivada? Pode falar, Ana. Professora, eu posso beber água? Eu acabei de... Pode, Olivia. Ana, pode falar. Não, meu amor, porque ali tem motor e motoqueiro, então não tem um erro. Entendeu? Se você coloca só moto, aí sim, motoqueira, derivada. Agora, motor, motoqueiro, aí não dá. Aí já é outra palavrinha, tá bom? Todos concluíram até a página 14? Sim. Qual a página 14? Completaram? Não, prof. Espera aí. Eloá, por que você disse que não? Ah, tá, vaqueiro. Eu não entendi o último. O último? O último? Lá nós temos as palavras carta, máquina, vaca e motor. São todas palavras que têm o radical. Dessas palavras, nós conseguimos formar palavras derivadas. Então, essas são as palavras primitivas. Se eu acrescentar o sufixo eiro em carta, como que vai ficar? Carteiro. Carteiro. Eu consigo acrescentar o sufixo eiro em máquina? Maquineiro? Não, não, não. Não existe. Em vaca? Vaqueiro. Então, com o sufixo eiro, eu consigo encontrar palavras derivadas de carta e de vaca. Carteiro e vaqueiro, ok? Agora, sobraram duas palavras. Máquina e motor. Motor, se eu acrescentar o sufixo eiro, como que vai ficar a palavra máquina? Maquinista. Maquinista é uma palavra derivada. E se eu acrescentar eiro em motor? Motorista. Motorista é outra palavra derivada. Agora, a gente vai ter ciências. Ok. Todos entenderam? Pessoal, eu preciso saber se todos conseguiram responder os exercícios. Cadu, você conseguiu fazer? Tia, eu só tenho uma dúvida. Sim, por favor. Tudo, Cadu? Tudo não, mas tudo é de novo. Ok, qualquer dúvida você pode perguntar. Professora, eu tenho uma dúvida. Onde vocês estão, professora? Ainda em língua portuguesa, Olivia, tirando as dúvidas. Pode falar, Duda. Na B da 9, eu coloquei aquilo lá que você colocou no chat, prefixo em, mais, e tal, e todas as coisas. Mas eu não sei se é essa mesma resposta da B da 9. É isso mesmo, meu anjo. Porque a palavra engarrafado, então tem o prefixo em, o radical garrafo, que é a palavra primitiva ali, e o sufixo ado, certo? Engarrafado. Ah, entendi. Ok. Por nada, pode falar, Mabê. Profe, eu tô com medo. Profe. Oi. Bom, pra quando eu voltar pra o Marama, eu fiz isso daqui. Anotei aqui, nessa página. Agora eu terminei aqui, eu tô escrevendo pra mim, pra falar no Marama. Isso mesmo, que bom. E acompanhando a nossa aula, legal. Henrico, pode falar. Ah, o que eu nunca pensei. O Profe, eu tô com medo, porque esse final, semana, eu fui na casa do meu pai, certo? Certo. Ele tem um cachorrinho filhote. E esse cachorro, a brincadeira dele, tipo, brincadeira mesmo, é morder. E ele me mordeu bastante, até machucou bastante também, tipo, um braço tá tudo certo, tá? Tá machucado, mas o machucado tá tudo certo. O outro, não que seja certo o machucado, mas o outro braço que ele machucou, o machucado tá preto. Calma aí. Eu não sei se vai dar pra ver, mas o machucado tá preto. Não, não. Aqui não, 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 pra ver direito, mas o machucado tá preto. Tá, mas ele já tinha vacina? Já tinha feito as vacinas nele? Já. Ah, então não tem problema, não. Ó, aproveitando que esses braços aqui, ó, tá tudo certo, ó, os machucados aqui. É, deve ser alguma infecçãozinha, alguma coisa. Cópia. Ok? Meus queridos, então agora nós iremos para as ciências. Vamos lá. Tchau.